Bom, o nosso programa conversa com Neirel Linhares, que é presidente do Iperne no Rio Grande do Norte e fala sobre a prova de vida e outras informações importantes para aposentados e pensionistas do Estado. Neirel, é um prazer tê-lo com a gente, com nossos canais também de informação na internet e, claro, também no nosso programa de rádio. Bom dia. Bom dia, a satisfação é do Iperne. Você estará nesse espaço e a gente falar dessa ferramenta importante para a Previdência, que é a prova de vida. Quais as principais informações agora para que as pessoas fiquem atentas realmente, para não serem até prejudicadas? Na verdade, a gente sempre bate nessa tecla, que é da prova de vida ser feita no mês do aniversário. Então, o servidor, o apresentado e o pensionista, ele não precisa ser na data do aniversário. Ele tem que comparecer no mês do aniversário, do dia 1º ao dia 30. Ele vem, faz a prova de vida, é uma coisa simples de fazer. Ele deve trazer um documento de conforto, documento de idade geral, o CPF e um comprovante de exidência e responder as perguntas que aqui estejam feitas, sobretudo com relação ao Estado Civil. A gente lembra isso porque o Estado Civil é extremamente importante quando o servidor falece na questão da concessão da pensão. Então, às vezes o camarada separou, divorciou ou vive maritalmente com alguém que ele não tinha declarado e isso ajuda muito. Então, é bom o servidor comparecer e fazer essa prova de vida. Lembrando, inclusive, que ele não fazendo a prova de vida, o transtorno não é só para a Previdência, é muito mais para ele. Mas é para a gente também, que é obrigado a fazer um trabalho com não sei quantos retardatários. Então, ele vindo, fazendo a prova de vida, mesmo que ele tenha esquecido e já venha logo em seguida, no mês que fosse o preço do pagamento, esse recebimento ele demora a receber. É, no mínimo, uma folha a mais, entendeu? Então, ele vem do primeiro ao outro dia. Se ele faltar, no mês seguinte se desconta 50% do salário e no outro mês o salário todo. Mesmo que ele recadastre, ele vai ter que esperar por uma outra folha para receber, porque nós não temos ainda um dispositivo de pagar imediatamente no momento que ele fizer o recadastramento. E para aquelas pessoas que, por algum motivo, estão possibilitadas de comparecer para essa prova de vida, qual o caminho? Os familiares, certo? Então, os familiares vêm, comparecem na mesma data, comunica que a pessoa está impossibilitada de locomoção e aí o IPEN dá um jeito de mandar alguém até o local da pessoa esteja para fazer. Se não fizer na hora, mas pelo menos recadastra provisoriamente e faz na sequência, faz essa visita. Bom, com relação ao servidor, o aposentado ou o pensionista que não esteja em condição de se locomover, então, o familiar comparece à agência dentro desse período da prova de vida, comunica, nós fazemos um recadastramento provisório e o IPEN desloca alguém para ir até o local, se for no hospital, se for em casa, deixa o endereço e a gente vai lá e faz essa constatação da prova de vida. O importante é não deixar de fazer. Existe um prazo para isso, não é, Irineu? O prazo é esse prazo, no mês do aniversário, entre o primeiro e o último dia. Não compareceu ninguém, então, no mês seguinte, 50% do salário será suspenso e no outro mês, o restante, os outros 50%, até que a pessoa compareça. Importante dizer que o Icaicó mudou de endereço, né? Importante repassar essa informação aos nossos ouvintes. Estamos em novas instalações, né? Estamos na rua Zé Codiniz, que é ao lado, a rua ao lado, é de onde a gente funcionava, né? Lembrando que essa mudança, esse prédio é do IPEN, é do IPEN, e a época 2002, 2003, quando houve a retirada dos benefícios assistenciais da Previdência, então, a gente reduziu muito o trabalho e aí ficamos só no prédio menor. Agora, retomamos de novo a questão das aposentadorias, que naquela época a gente já estava só com pensão, agora estamos tratando com a aposentadoria, mais de 40 mil processos, e a junta médica também, e a gente precisou de instalações maiores, recebemos o prédio agora que estava alocado e nos mudamos para cá. Então, o novo endereço, mas é ao lado. Como é que está o Estado nessa questão de pessoas que estão dando entrada na documentação? Está sendo complicado ou até facilitou mais? Como é que está o Estado nesse quesito aí? Não, o Estado, nós tivemos uma situação difícil até 2018, então, o IPEN, não só o IPEN, o Estado todo, ele teve um período muito difícil entre 2011 e 2018, certo? Então, em 2019, quando assumiu esse novo governo, a gente pegou uma demanda reprimida de mais de 5 mil processos, que não tinham sido dado andamento nas aposentadorias, sobretudo nas aposentadorias, pensão também, mas sobretudo nas aposentadorias. E a gente veio tentando tirar de lá para cá essa demanda. Então, hoje, a gente já está com ela praticamente zerada, um processo de aposentadoria, se ele estiver todo correto, ele não demora mais do que 90 dias, um processo de pensão, se ele estiver todo correto, ele não demora mais do que 30, no máximo 45 dias, a não ser quando ele tem problemas, certo? Então, a gente já está concedendo. Processos que, às vezes, as pessoas ainda reclamam que demora, são aqueles processos da entrada antes da pandemia, que, na verdade, na época da pandemia, a gente teve uma paralisação de algum tempo. E acumulou. Acumulou, mandando muito pouco. Até o recadastramento, a prova de vida, a gente suspendeu por dois anos. E agora estamos retomando e podemos dizer que o serviço está em ordem. Então, qualquer demora que tiver, procura-se a agência, procura-se o agente aqui, o nosso chefe da agência, ele, inclusive, disponibiliza o telefone dele. Não é uma loucura, mas ele disponibiliza o telefone dele. E as pessoas ligam direto para ele. A gente não tem nenhuma dificuldade com a agência de Caicó. Então, vamos lá, Eduardo. Pode dizer o número do telefone aí para a gente, Eduardo. Deixa eu passar aqui a imagem para o Eduardo aqui, mostrar aqui o cara crachado de Eduardo. Aqui, vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o chefe da agência do IPERN e, como de costume, muita gente na região aqui sabe que o telefone é disponível para resolver os problemas da agência. Às vezes, não precisa vir na agência, a gente resolve através do telefone, algumas informações. para resolver qualquer assunto perante a Previdência do Estado. É o 99928-7138. Certo? Passa-se uma mensagem e, durante o expediente, eu vou resolvendo os problemas para a pessoa não se locomover até a agência, que, às vezes, tem muita coisa que não precisa. Outra informação é que a gente está nesse novo endereço, como o presidente diz, e o atendimento melhorou muito, ficou mais humanizado. E sejam bem-vindos ao nosso novo prédio. Lerio Guiardo, muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Aqui também, Lerio. A gente está sempre à disposição e agradeço mais uma vez o espaço que vocês estão nos concedendo.